Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer um conteúdo de venda pra vocês, tá? É... Trio Blazer 2018 é a primeira vez que eu tenho um contato com a Trio Blazer. Um contato tarde, confesso. Mas, é... Já dá pra... Eu fiquei um tempinho com ela, já dá pra gente ter uma boa base do que é o carro. E eu vou falar pra você. Que carro forte. A GM tem, né, a fama de fazer os carros mais fortes. E ela, na época dela, em 2018, era o carro mais forte que tinha. Sete anos atrás, né? Quase. Era o carro mais fosso e mais forte que tinha. Acho que ia no mercado, né? Das quatro cilindros. Ela é infinitamente mais forte que a SW4. E ela tem algumas coisas mais interessantes que a SW4, tá? Nós estamos com o modelo LTZ. É o top de linha, tá? Ela é sete lugares. Único dono. Tá à venda 2018-18. Ó. Eu rebati aqui esse... Esse lugar pra vocês verem. E aí, se você quiser... Acho que é aqui. Olha lá. Você coloca esse tapete aqui, ó. O cara de certo bolou isso aqui, né? Coloca esse tapete aqui, ó. E marcha na boneca. Pronto. Virou um grande porta-mala. Aqui tem o porta-copo, né? Saída de ar-condicionado. Ali. A saída de ar-condicionado no passageiro também. Estilo da... Estilo da... Da Triton. O que é isso aqui? Ah, é uma cortina de separação. Que legal. Ó. Então, isso aqui, ó. Você instala ali, ó. Você coloca ela bem ali. Aqui, ó. E ela vira uma cortina de separação com dois níveis de porta-mala. Você pode colocar alguma coisa aqui. E ela tem também um nível que você coloca. Isso aqui, quando você estica, ele fica rígido. Isso aqui eu tinha na Outlander também. E aí, você tem os dois níveis de porta-mala. Tem as luzes aqui. Tem os ganchinhos. Ah, legal, cara. Um ganchinho aqui. Aqui, ó. Ó, um cinzeiro aqui. Aqui, um outro ganchinho. E o ganchinho aqui também. Legal, cara. Interessante. Bem interessante mesmo. Então, ela é sete lugares, né? Ela tá aí... Acho que... Quinze mil abaixo da Fipe, tá? Único dono. É um carro bom. É... Lacradinho. Os pneus são novos, ó. Pneus são good year, tá? A roda dela é bem bonita, hein, cara? Altura original. É pintura ainda original. Isso aqui acontece muito com o branco. Um carro branco. Fica amarelado, né? Isso aqui é de produto, tá, turma? De verdão. Falta de manutenção, tá? Coisa simples. Mas é isso aí. Tem que fazer um polimento aqui. Isso aqui aconteceu com o Civic que eu tinha. Um Civic branco. Ó. Ah, que legal. Olha o rack aqui mostrando a carga máxima. Ó, 100 quilos. Ó, distribuído uniformemente. Da hora. Bem bonita a caminhonete. Nós vamos filmar ela andando pra vocês. Eu já fiz... Ó, e vamos fazer de novo o sétimo lugar aqui pra vocês terem uma base. É bem simples, bem simples mesmo, ó. E é um lugar espaçoso, tá? É um lugar real. É bom, né? Bom, bom mesmo pra uma criança, viu? Mas é um lugar espaçoso real. Né? Os bancos são bem bonitos. Esse banco da terracota é bem bonito. Vou colocar aqui o tapetão, né? Zelo isso aqui. Interessante. Pra fechar. Fecha sim. Eu acho que ela tinha que ter pelo menos o... O... Né? Automático em que você... O fechamento automático pelo menos, né? Mas não. É tudo manual. Câmera de ré. Fica bem aqui. Emblema da GM. Burklite. Tudo novinho. Cara, é um carro bem lacradão. Ó. Bem bonito. Bem lisinho. Já tem com o rabicho. Sensor de estacionamento. É a top de linha, né? Vamos entrar aqui. Eu vou mostrar pra vocês a parte do passageiro. Olha só. Então, bem confortável. A única coisa que eu não gostei, cara, é que esse banco, ele fica... Nesse banco, eu não sei se ele tá mal encaixado, mas... Esse aqui eu achei legal pra caramba. Esse aqui, ó. Se você rebate o outro lá, o tanto que você fica aqui de porta-mala. Se você quiser até tirar, esse aqui virou a cama, cara. Ah, ele tava mal encaixado. Por isso que tava essa anarquia. Eu tava andando com ela, tava uma barulheira lascada. Agora, acho que ele virou bom. Isso aqui, ó. Isso aqui tá me incomodando. Você fica andando, ele fica... Ele fica rebatendo. Chato pra caramba. Esse banco terracota é bonito demais. Ó. Porta-copo. Centro de cabeça é pros três passageiros. Carpete aqui. Parte do jornal. Aqui, black piano. As costuras em terracota também. Plástico duro. Fazer barulho. Esse banco, será que ele regula pra trás? Ah, regula, pô. Olha que legal. Ele regula pra trás aqui. Se quiser ir mais confortável. Cortar, mas deitado aqui. Ele não regula aqui, tá, turma? Aqui, no chumão. Pra frente, pra trás. Ele não regula. Airbag. De cortina. Aqui, ó. Airbag de cortina. Aqui, uma alça PQP. Saída de ar-condicionado. Você regula a intensidade do vento aqui. Aqui, um cinzeiro. Não tem saída aqui. Não tem porta... Porta-objeto, nada. Vamos lá pra frente agora. O que vocês estão achando? Melhor que a SW4 ou não? Mais bonita? Eu já vou mostrar pra vocês que ela é melhor. Cockpit de uma S10, tá? Não tem muita mudança, não. É a mesma coisa do S10 aí. Eu acho que eles não mudam, né? É basicamente a mesma plataforma. Muda pouca coisa. Então, ela tá originalzinha, tá? Multimídia. Ar-condicionado. Tração. Porta-objeto. Porta-qualquer coisa. Pro passageiro ali. Não tem muita diferença, tá, turma? É um carro... Ele tem... Ele tem algumas coisas legais, né? Assistente de rampa. Leitor de faixa. Controle de tração e estabilidade. Aqui, ó. Aqui o controle de rampa. Aqui você tira o pipipi chato. E eu achei que o ar-condicionado era dual zone. Ele é digital, porém não é dual zone, tá? Ou ele é dual zone? Não é dual zone, tá? Não é. Bem bonito o carro. Bem interessante. Uma coisa que eu achei legal é esse aqui, ó. Encarpetado. Interessante esse aqui, pra não fazer barulho. Cara, é um carro bem legal. É um carro que eu fiquei bem tentado, assim. Nós vamos andar nele agora e vocês vão ver o que eu tô falando. Aqui é a mesma coisa. O nível... O cockpit pra você mexer. É a mesma coisa do uma S10. Não tem muito segredo. Um escapezinho... Original. Ela... Original... Já tem... Ela é bem torcuda. Ela é um carro bem... É bem torcudo. 200 cavalos. Se eu não tô enganado, é 53 de torque. Mas é um carro que você... O tanto que você anda... Quando você não tirar o pé, ela não vai parar de responder. E eu falo numa crescente bem... Bem interessante. Pra um carro original. Pra uma SUV, sete lugares. Um carro pesado. Isso me chamou bastante atenção. Outra coisa que eu fiz de observação... Eu vou falar no vídeo andando... Que eu vou mostrar pra vocês. Eu achei ela um pouco mole. Igual a Pajero. Inclusive, ela é concorrente da Pajero também, né? No banco elétrico. Passageiro elétrico? Não. Do passageiro é manual. Regulagem manual. Então, eu achei ela meio molona. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, ó. Eu vou falar pra vocês. Uma bela oportunidade, tá? Um carro único dono. Tá? Bem novinho aí. Pra você... Pra você ter. Fechou? Tá abaixo da Fipe. E tá lá na V8 Veículos. Acho que por R$149,900. Uma Trailblazer aí. 2018. 2018 LTZ. Fechou, turma? Race 67. Aquele abraço.